E o governo do estado elaborou um plano de contingência com soluções para uma possível segunda onda de covid-19 no Ceará. Confira os detalhes. O sentimento ainda é de preocupação. Mesmo com os protocolos de segurança, o risco de uma segunda onda da doença ainda é alto no Ceará. Você tem medo de uma possível segunda onda de covid aqui no Ceará? Tenho. Tenho porque nos outros países já teve e aqui não está diferente não. O pessoal está desrespeitando muito, não usando máscara, se aglomerando sem máscara também. O documento, divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado, prevê que o trabalho, se o número de casos e de mortes continuar aumentando, deve acontecer de forma integrada. A atuação dos setores, como vigilâncias epidemiológica, sanitária e laboratorial, imunização, atenção primária à saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, será indispensável. O novo plano de contingência da covid no Ceará foi elaborado com o intuito de preparar profissionais para medidas de prevenção e controle da doença. O Ceará ampliou o número de casos, mas não ampliou o número de óbitos. No caso de Fortaleza, isso já não é a mesma coisa. Embora o número ainda é pequeno, houve um discreto aumento do número de óbitos. Isso faz com que todos nós, cidadãos, cearenses, secretários de saúde, secretários municipais, nos juntamos para exercer esse plano de contingência. A Secretaria da Saúde dividiu o plano de ações contra a covid em cinco etapas e atualmente o Ceará está na segunda delas, o que caracteriza perigo iminente de uma possível segunda onda da doença. Se houver agravamento da situação, o Estado não descarta avançar para a próxima fase, a fase 3. Esta seria mais rígida, com a possibilidade de restrições de atividades econômicas e comportamentais. Doutor Cabeto ressalta ainda que, junto do plano de contingência, o Estado está apresentando o plano de vacinação, com medidas que poderão ser eficazes quando a imunização começar a acontecer. O Estado do Ceará se antecipa fazendo aquisição de EPIs, fazendo aquisição de seringas, distribuindo a logística de distribuição, inclusive fazendo planos diferenciados para os tipos de vacina, os mais diferenciados. Temos, sim, o cuidado de estabelecer que essas aquisições ocorram da maneira mais técnica. Vacinas plenamente validadas, mas da forma mais rápida possível. O infectologista Anastácio Queiroz defende o plano de contingência, mas ressalta a importância de tratamentos preventivos com medicamentos específicos. Se você une as medicações disponíveis, o que está disponível? As intromicina. É seguro? É seguro. Iverbetina é seguro? É seguro. Tem a hidroxoroquina, é seguro? É seguro. É muito seguro. Não tem um trabalho, um trabalho, que na fase inicial traga problemas para as pessoas que são bem avaliadas usando hidroxoroquina. A vitamina D é importantíssima, o zinc é importante. Então, se nós usarmos todo esse armamentar avaliando as pessoas, nós traremos um grande benefício para a população.